Olá a todos, fogões Maringá, mais uma vez estamos aí para mostrar a vocês mais uma manutenção eu não limpei as bocas, o fogo está muito baixinho, mas o cliente não quis, o problema não era esse era o acendimento automático que não estava funcionando, aí eu verifiquei a tomada em primeiro lugar tirei o fogão daí, abri ele, aí depois que eu abri ele por trás, eu verifiquei a usina testei a usina, a usina estava funcionando também, a tomada estava funcionando, a usina estava funcionando então eu fui no botão de ignição, quando eu testei o botão de ignição, era ele o problema, aí na frente então o fogão não tinha problema nenhum, o problema desse fogão é o fogo está muito baixinho, mas o cliente como ia mudar de casa, resolveu não fazer o serviço, só mesmo resolver a parte elétrica que não estava funcionando que era o botão, foi substituído o botão, coloquei um botão novo ali e agora está tudo funcionando na parte elétrica então é por etapas, primeira tomada da parede, depois a usina, no caso desse fogão que era a parte elétrica e depois então o botão, se não for nenhum desses três, é alguma coisa nos fios, mais uma dica para vocês aí aqui da Fogão Esmaltec, mais um cliente atendido desse fogão Esmaltec semi novo, o fogão está muito bom muito novo mesmo, é um fogão muito bonito e deu esse problema já nesse fogão, mas foi resolvido Fogão Esmaltec, mais um vídeo para você